O antigo primeiro-ministro Checo, Andri Babich, foi absolvido pela segunda vez. Em causa estão as acusações de fraude num caso de subsídios da União Europeia, no valor de 2 milhões de dólares. O novo julgamento de Andri começou na quarta-feira, depois de um tribunal de recursos ter rejeitado uma decisão anterior que o absolvia das acusações. Em setembro, o Supremo Tribunal de Praga anulou a decisão do Tribunal de Primeira Instância e ordenou que o caso fosse novamente julgado. O antigo primeiro-ministro Checo negou todas as acusações.